A família de um paciente com microcefalia luta na justiça para que ele seja transferido de uma unidade de pronto atendimento para um hospital. Os cartazes dão voz a um pedido de socorro. A mãe, Adriana e alguns familiares de Tiago Martins dos Santos estiveram na UPA da Taquara, zona oeste do Rio. O jovem de apenas 20 anos tem hidrocefalia e uma má formação na coluna. Ele está internado na unidade de pronto atendimento desde a última sexta-feira e aguarda uma vaga de UTI, uma dor dividida por dois. É muita aflição ver o meu filho agora desse jeito. Ele precisa urgente de uma transferência para um hospital que tem a CTI, a parte de neuro, cardiologista, pneumologista. Tiago deu entrada na UPA sentindo muita falta de ar, cansaço e dor nas costas. Logo depois que foi atendido, teve a primeira parada cardíaca. O jovem já estava com pneumonia, anemia, infecção nos rins e entrou em coma induzido. O estado de saúde dele se torna mais grave a cada dia. Debilitado, Tiago teve uma segunda parada cardíaca e uma convulsão, que deixaram a situação do rapaz ainda mais delicada. Eu não tenho o que reclamar da UPA. O atendimento com meu filho está ótimo. Eu cheguei, o atendimento foi rápido, ele foi logo socorrido. Os médicos, os enfermeiros, todos estão tendo atenção. Quando eu preciso de notícias, eles me dão do meu filho. Com a sua esperança nessa liminar, para que essa vaga surja? A minha esperança é essa vaga sair logo e com a ajuda de vocês e quem estiver assistindo para me ajudar. A irmã Milene, com o apoio de amigos, conseguiu dar entrada com um pedido de transferência na Justiça. Duas liminares já foram concedidas, mas a luta pela vaga ainda continua. Não vou desistir. Não vou desistir. Eu tenho fé que depois dessa reportagem a gente vai conseguir, porque infelizmente no nosso país é só assim, né? Quando a ferro e fogo, depois dessa reportagem a gente vai conseguir e ele vai se recuperar. Na avaliação dos médicos, a válvula que drena o líquido que protege o cérebro e a medula espinhal do paciente está entupida. O quadro de Tiago requer cuidados específicos. Ele, desde pequenininho, ele fazia acompanhamento no Fernando Figueira. Ele fez 18 anos, perdeu esse atendimento, né? Mas é fisioterapia, terapia ocuacional, fono, isso tudo ele fez quando era pequeno. Nem mesmo o período de pandemia e as dificuldades na rede pública de saúde fizeram a família desistir. O esforço pela manutenção do bem-estar de Tiago foi recompensado. A justiça atendeu ao pedido da família e o jovem deve ser transferido para o Getúlio Vargas, na Penha, até o final do dia. E conseguiu, tá? A Secretaria de Estado de Saúde acaba de informar que Tiago Martins dos Santos foi transferido para o Hospital Getúlio Vargas. Então a gente fica naquela torcida pela recuperação dele. Obrigado. 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 Obrigado.